Hoje vou falar-vos de Charles Ralph Boxer. Esta figura ficaria indelevelmente e formalmente ligada a Portugal pela criação no King's College de Londres da cadeira de português. Até aí, os estudos sobre Portugal estavam integrados na Faculdade de Estudos Hispânicos. Boxer conseguiu, pode dizer-se, autonomizar Portugal ali, criando a cadeira de Camões, de que foi o primeiro catedrático. O interesse que colocou na criação desta cadeira derivava, em minha opinião, da sua íntima ligação a Portugal. Curiosamente, Boxer começa a interessar-se pela história de Portugal, bem longe da Europa, pois foi no Japão que se apercebeu da importância da expansão marítima portuguesa de 500, ao notar as variadas celebrações que se faziam no Japão a propósito do encontro entre portugueses e japoneses. A chegada da Espingarda, que tanto contribuiu para a transformação daquele país, o profuso vocabulário de origem lusófona usado na língua japonesa, enfim. O segundo encontro de Boxer com Portugal registrou-se aqui em Macau, alguns anos mais tarde. Boxer, que era oficial do exército, pertencia aos serviços secretos, aos serviços de espionagem militar britânicos e estava estacionado em Hong Kong. Naturalmente que Macau estava sob a sua alçada e, como bom profissional, começou a estudar com empenho a história da presença portuguesa no Oriente. Juntava assim o útil ao agradável. A sua paixão pela história constituía uma boa cobertura para as suas atividades de espionagem. Aqui tinha como precioso auxiliar Jack Braga, outro apaixonado pela história e também agente dos serviços de inteligência ingleses. Charles Boxer esteve nesta região longos anos. Participou na Batalha de Hong Kong contra os japoneses, que acabou com a derrota das tropas inglesas no Natal de 1941. Foi ferido num braço e esteve internado durante quatro anos no campo de concentração de Stanley, em Hong Kong. Bom, apesar de estar preso, Boxer, que pouco tempo antes tinha sido promovido a major, continuou a coordenar os serviços de informações militares de toda a região, incluindo Macau. A recolha de informações centrava-se na vigilância das movimentações japonesas e também na localização e salvamento das tripulações dos aviões americanos e ingleses que eram abatidos aqui em volta, nesta região. Fim da guerra. Boxer continuou em Hong Kong até regressar finalmente a Inglaterra e, pode dizer-se, mudar de vida. Saiu reformado do exército e vestiu-se com uma nova personalidade, a de professor de história da expansão portuguesa e holandesa para o Oriente. Boxer não tinha dificuldade em mudar de personalidade, por isso foi soldado, historiador, professor, colecionador. Nos últimos anos de vida tinha em sua casa alguns manuscritos preciosos que eu vi sobre a aventura marítima portuguesa, designadamente sobre a Santa Casa da Misericórdia. Aliás, a Santa Casa de Macau foi o último tema da sua vida. Não chegou a publicar, no entanto, o que queria, já que a morte o surpreendeu antes de terminar o manuscrito, precisamente no ano 2000, o fim do milénio. Por obrigação, foi também um viajante. Sobre estas facetas mais obscuras da vida de Boxer, fala-nos Dorel Alden, neste livro. Um volumoso infólio. Shaves are Boxer, an uncommon life. Soldier, historian, teacher, collector, travel. Dorel Alden. Ora bom, e foi uma vida fora de comum. Até no seu percurso académico, que iniciou de uma forma bem pouco ortodoxa, de facto as suas habilitações resumiam-se ao curso oficial de infantaria da Academia Militar de St. Hurst. Esse início, pouco convencional, valeu-lhe algumas resistências por parte das autoridades universitárias. Mas, ultrapassadas essas barreiras em termos académicos, as distinções sucederam-se dando aulas nas mais prestigiadas universidades europeias, americanas e asiáticas. Charles R. Boxer, an uncommon life, soldier, historian, teacher, collector, traveler. Dorel Alden. Dorel Alden. É professor emérito da Universidade de Berkeley e a edição deste livro, claro, é de 2001 da Fundação Oriente. Volto para a semana com mais livros e mais autores. A CIDADE NO BRASIL